Ok, vamos lá. Pessoal, eu quero uma aula bem interativa hoje. Eu sou o Diego Macedo Gonçalves, sou terapeuta cognitivo-comportamental, professor de psicologia, e hoje a gente vai conhecer sete técnicas da terapia cognitiva que quase ninguém conhece. Poucas pessoas conhecem as estratégias da TCC que nós vamos falar aqui hoje. Eu queria só conhecer um pouquinho de vocês. Queria saber, primeiro, tem pessoas de locais do Brasil aqui nesse momento? De Natal eu sei que tem, mas que outros estados nós temos aqui? Ingrid está em Natal. Tem mais? Tem uns outros estados? Pode abrir o microfone. que você consegue conversar comigo. Mato Grosso. Onde mais? São José do Nipibu também. Bom, então vamos lá. Pessoal, a terapia cognitiva-comportamental é uma abordagem da psicologia que vem se difundindo muito, vem crescendo muito. E ela é muito conhecida por ser focada e baseada em técnicas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês. Só que eu vou trazer aqui umas técnicas um pouco diferentes. Uma lógica de técnicas que é um pouquinho diferente do habitual. Então, sejam todos muito bem-vindos ao método cognitivo, pessoal. O método cognitivo tem uma lógica de trabalho muito diferente de outras instituições. A gente preza muito pela tecnologia, a gente preza muito pela conexão, pela interação, pela proximidade, não importa a distância que está o nosso aluno. E aí a gente criou esse ambiente aqui, que ele é um estúdio, na verdade, onde a gente pode ter pessoas presentes, conversando com a gente, participando da aula. Vocês em casa podem também participar da aula normalmente. Então, qualquer um de vocês que quiser, eu crio o microfone e me chamar. E vocês vão poder conversar comigo. Vão poder fazer perguntas, conversar. E se... Eu estou com o meu microfone aqui, mas... Se eu desligar, vocês conseguem me ouvir. Muito possivelmente. Confirmem para mim se todo mundo ali está conseguindo me ouvir. Esse aqui é o microfone do auditório, que ele consegue captar tudo o que está sendo conversado aqui na aula. Todo mundo consegue me ouvir bem? Me dá um feedback. Consegue, né? A qualidade é um pouquinho diferente, mas se capta o áudio, e aqui você consegue escutar com qualidade. Então, a gente sempre tenta ter essa interação. Tá bom? Clara, abriu o microfone só para falar comigo aqui em um minuto. O pessoal vê um pouco. Como é que funciona? Oi. Oi, tudo bem? Oi, está ouvindo? Está de onde? Está falando de onde, Clara? De Natal. Natal mesmo, né? Isso. Então, seja muito bem-vinda. Claro que já está no Engaja, super engajada, já está na equipe top. Qual é o nome da equipe, Clara? Psicólogos das galácteas. Psicólogos das galácteas. Olha só, a ousadia da mulher. Leve-se que eu não tenho, Rafaela. Tá? Então, seja muito bem-vinda, claro. Então, pessoal, vamos falar de técnica. Deixa eu me apresentar um pouco. Nem todo mundo que está aqui me conhece. Eu sou o Diego Gonçalves. Eu sou professor, fui professor universitário durante muito tempo. Passei 12 anos dentro das faculdades. Fui coordenador de mestrado aqui da Universidade de Cotiguar. Sou doutor em Psicobiologia, terapeuta cognitivo-comportamental, ex-coordenador do mestrado da UNP. Sou CEO de três empresas, de quatro, na verdade, né? A Meta Cognitiva, a Neopsicologia, que são duas clínicas, a Meta Cursos e uma plataforma de atendimento online que a gente está finalizando, chamado Afectiva. Está no ar ainda. Está no ar já, na verdade. E vocês podem entrar e conhecer. Modéstia à parte, a gente acha que vai ser a melhor plataforma de atendimento online no Brasil. Tá bom? Sou coordenador e professor do curso de informação em PCC e sou, acima de tudo, entusiasta por inovação. E a Meta Cognitiva tem um ambiente realmente bem diferenciado. A gente tem esse auditório e a gente consegue fazer uma captação bem diferente, bem bacana e permitir uma interatividade bem bacana. E temos uma rádio também, aqui do lado, aonde a gente também faz transmissão, podcast, a gente faz um monte de atividade bem bacana também, né? Na nossa rádio. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de técnicas. Todo mundo que está aqui é tessicista? Ou não? Tem pessoas de outras abordagens? Se tiver alguém de outra abordagem aí, se manifeste. Não pelo jeito, né? Então, vamos lá. Vamos falar de técnicas, tá? Então, pessoal, o que são técnicas? A tessicista é muito conhecida por técnica e ela é muito criticada, inclusive, pelo uso da técnica, né? Por usar esse termo técnica. Mas todos nós temos técnicas. Isso, todos nós usamos técnicas para quase tudo nessa vida. Então, a palavra técnicas vem do grego técnico e traduz por arte ou ciência. Uma técnica é um procedimento que tem por objetivo um determinado resultado, seja na ciência, na tecnologia, na arte ou qualquer outra área. Tudo que você faz na sua vida é técnica. Você aprendeu com alguém. Então, imagina se cada coisa na nossa vida, a gente tivesse que viver novamente, tivesse que experimentar aquilo ali para poder realmente a gente aprender a utilizar. então, por conta disso, que a gente aprende com a experiência, a gente aprende com a experiência de outras pessoas e isso é uma técnica. É uma experiência que ela é efetiva, ela tem resultado, certamente ela encurta o tempo de aprendizado. Então, eu já sei que ela é efetiva, eu já sei que ela dá um resultado bacana, as pessoas conseguem se beneficiar dessa condição e, por conta disso, por conta disso, a gente encurta o tempo de aprendizagem dela. A Sintec é um conjunto de regras, normas, protocolos que se utiliza para chegar a uma certa meta, a um certo objetivo específico. Deixa eu chamar aqui alguém para conversar comigo. Deixa eu ver. Flávia, está podendo abrir o microfone, Flávia? Acho que eu vou chamar a Lisane. Alguém, por gentileza, abrir o microfone. Claro, eu acho que vai ter que ser você. aproveitar o engaja. A pessoa tem que se expor mesmo. Clara, você cozinha? Oi? Você cozinha, Clara? Muito bem, diga-se de passagem. Olha só. É um dos meus hobbies. Boa. Clara, qual é o prato que você mais gosta de fazer? Oi? Ficou mudo? Oi? Qual o prato está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo agora. Qual o prato que você mais gosta de fazer? Olha, o que eu mais gosto de fazer é o prato que o meu pai mais gosta que eu faça, que é uma dobradinha portuguesa. Dobradinha portuguesa. E quem foi que te ensinou a fazer esse prato? Foi a minha mãe. Foi a sua mãe. E você levou quanto tempo para poder aprender? Olha, na verdade, eu cresci vendo ela fazer e ajudando ela na cozinha e depois que ela faleceu eu assumi. Certo. E tem uma técnica especial para fazer a dobradinha portuguesa? Tem. Tem sim. Pode contar para a gente? A primeira técnica é a higienização da dobradinha, né? Porque a dobradinha é o bucho do boi. E ele passa por um processo, precisa passar por um processo de higienização. Então, quando você compra tem que escaldar várias vezes para tirar o cheiro ruim e para limpar realmente a dobradinha. Certo. Ok. E tem mais alguma coisa que realmente é muito importante nessa técnica da dobradinha? Isso é muito importante para não ficar com mau cheiro, né? E não ficar sujo. Certo. Não sujeira para a comida. E depois tem toda a questão do momento que você coloca cada ingrediente, né? Para não ficar uma coisa cozida demais uma coisa cozida de menos. E funciona? O pessoal gosta? O pessoal fala que realmente está muito gostoso? Valeu a pena a dobradinha? Olha, aqui em casa todo mundo gosta. tudo bem que é um prato, né? Assim, uma coisa um pouco exótica nem todo mundo gosta mas quando eu faço aqui eu tenho que fazer um panelão para dar conta para todo mundo. Olha só. Então, Clara aprendeu com a mãe dela. Você imagina se Clara fosse testar cada ação que ela precisa fazer para poder fazer a dobradinha portuguesa. Ela tivesse que realmente aprender a experiência e o tempo que Clara ia levar. Mas ela aprendeu com a mãe dela. Então, gradativamente ela aprendeu e é eficiente. É uma técnica que de fato ela parece ser eficiente já que todo mundo gosta da técnica. Então, essa é a função da técnica. Ela tem que ter eficiência e você já aprende com outras pessoas para poder encurtar esse tempo. Entendeu? Então, esse é o objetivo e essa é a função das técnicas. E na psicologia não é diferente. Está bem pegando já aqui o exemplo. Então, técnica é algo que já foi feito muitas vezes e mostra efetividade. Ou seja, resolve um problema pode ou não ser científico. Então, ela resolve um problema, ela é objetiva e ela é eficiente. E na psicologia a mesma coisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre depressão, tem muita gente que tem um monte de ideia de como se deve curar uma depressão. Está certo? E a técnica nada mais é do que um ato ou uma ação que muita gente já fez e que surtiu efeito. Aquilo ali pareceu realmente surtir efeito. Então, como surtiu efeito para outras pessoas, a gente supõe que surte. o psicólogo utilizar aquilo ali também, mas eu tinha feito. E aí, ele vai utilizando várias vezes para poder ver realmente a efetividade. À medida que ele vai vendo, ele vai mantendo aquele padrão de estratégia. Exemplo, questionamento socrático, ou flecha descendente, ou descensibilização sistemática, por exemplo, são estratégias que são efetivas. Elas mostraram eficiência, eficácia e geralmente quando o terapeuta utiliza, ele consegue ter um bom resultado com o seu paciente. Então, a lógica para resolver qualquer problema. Então, quando a gente pensa em psicologia, é verdade, quando a gente pensa em qualquer tipo de problema, não é só problemas psicológicos. A gente sempre vai partir de três princípios. Avaliação, hipótese e ação. Então, quando chega uma pessoa no consultório de psicologia, ela vai relatar o que ela está sentindo, você vai avaliar aquilo ali, vai criar uma teoria, uma hipótese e vai preparar um plano de ação. Peraí, quais são as ações que eu vou executar para poder ajudar essa pessoa a conseguir sair desse quadro. Mas isso vale para tudo. Um médico. Se você for um médico e disser que está tendo um problema, um problema de pele, ele vai avaliar aquele problema, ele vai criar uma hipótese do que é e aí ele vai ter uma ação também, que geralmente é um medicamento ou um procedimento que ele vai realizar para poder te ajudar a lidar com aquela condição. Se você for num burrachê e o seu pneu do carro for ouro, ele vai dar uma olhada, vai avaliar, vai ver o tamanho do estrago, aí ele vai decidir se ele vai remendar, se ele vai vulcanizar ou se vai jogar aquele pneu fora. Ele vai criar uma hipótese a partir daí. E, por fim, ele também vai ter um plano de ação, ele vai criar um plano de ação do que fazer para poder conseguir resolver o seu problema, especificamente. Então, isso aqui é a lógica para tudo. Geralmente, quando a gente fala em técnicas, a gente está falando que tem técnica para tudo, mas a gente fala muito de avaliação e fala muito de ação. Então, no processo de avaliação na compreensão do paciente, a gente tem várias estratégias e na ação também. Então, o que as técnicas têm a ver com isso? As pessoas usam de diversas estratégias para resolver problemas, de modo geral, por tentativa e erro. algumas pessoas chegaram a determinadas soluções, isso demora muito tempo, elas foram realmente experimentando, até que elas perceberam que, de alguma maneira, aquilo foi resolver. Nossos avós são craques nisso, né? Todo avô tem um chá que cura de quase tudo. É assim que funciona? Então, uma vez ele tomou aquele chá, se sentiu melhor, ele deduz que, realmente, aquele chá funciona, funciona bastante. Não dizendo que não funciona, tá, pessoal? É experiência, empírico isso, né? Outras pessoas não precisam passar por esse mesmo processo de tentativa e erro para chegar na mesma solução, porque aprende com quem já aprendeu. Então, pela comunicação ele consegue transmitir aquela técnica. Então, por comunicação, o comportamento vicariente por observação, que foi o caso de Clara, por exemplo, ela aprendeu por comunicação e observação, ver como o outro realiza a terminadação e aprende com ele também. Então, a lógica da TCC. Tem alguém aqui que não é da TCC? Ou todos aqui estudam TCC em algum grau, pretendem estudar TCC? Tem alguém aqui que é da faculdade ainda, que é estudante? Ou todo mundo aqui já é psicólogo? Pessoal, ou vocês podem... Eu sou estudante, Diego, Anny. Oi, Anny. Como é que você está? Tudo bem, minha amiga? Estou ótima, graças a Deus. Conseguindo me ver, me ouvir bem? Está ótimo. Ótima transmissão. Está legal, né? Então, tá. Então, terapia cognitiva e comportamental. A terapia cognitiva é um termo utilizado para descrever intervenções psicoterapêuticas que visam reduzir o sofrimento psicológico, o comportamento desajustado, mas na verdade é um termo ruim, né? Alterando o processo cognitivo. Então, qual é a lógica da terapia cognitiva? Primeiro, como é que um pensamento surge pela própria experiência. Você vai vivendo e você vai tirando deduções a partir dali. A partir do momento que você acredita, por isso que o nome é crença, tá? Você passa a acreditar. Você passa a viver em função daquilo ali, né? Então, quando você acredita, isso gera carga emocional. Você tem uma vinculação com o aspecto emocional e aí você passa a viver em função dessa condição. Então, eu peguei aqui uma situação, eu acho que não dá para ler direito aí, mas eu vou ler para vocês, tá bom? Eu tenho aqui uma situação, que é ler um livro. Isso. Você tem uma estrutura já psicológica, que é a sua crença nuclear, né? Eu sou incompetente, no caso. Tem um segundo conjunto de estrutura chamado crença intermediária. Se eu não entender tudo perfeito, então eu sou burro. Tem uma terceira estrutura de pensamento, que geralmente é ativadora, que tem mais consciência, aquilo que você consegue perceber, tá? Isso é difícil demais, jamais entenderei isso. isso leva a um estado emocional, que é tristeza, comportamento de fechar o livro e reação de não conseguir dormir, reação fisiológica de não conseguir dormir. Então, isso aqui é uma estrutura psicológica simplificada, vale dizer, tá? Porque a estrutura, de fato, ela é muito mais... A gente entraria avaliação, entraria uma série de outros processos cognitivos que a gente não tem como colocar aqui, tá certo? Para que vocês pudessem ter uma compreensão, tá bom? Só um detalhe, uma correção da tradução da TCC para o português. Todo mundo fala em crença central, isso é tipicamente, então todo mundo fala em crença central, isso não está errado, na verdade, o termo correto é crença nuclear, que vem de núcleo familiar, tá? Então, isso é uma correção importante que a gente costuma fazer e no curso de TCC a gente vai falar mais sobre isso. Então, procedimento, nossa cabeça, essa pessoa é uma máquina de criar hipótese, a gente cria hipótese para absolutamente tudo nessa vida, tá? Então, eu costumo dizer que a gente está o tempo todo montando aqui um quebra-cabeça. Então, quando você não consegue ter uma compreensão realmente definitiva do que está acontecendo, você vai começar a imaginar em cima daquilo ali. E aí, você vai fazer suposições, vai ter a vinculação emocional e aí, como eu disse, você passa a se guiar por isso aí. Então, a gente cria hipótese para absolutamente tudo. Quando não temos todas as informações, criamos, nossa própria teoria e a gente acredita nela, novamente, por isso da palavra crença, acreditamos em nossas hipóteses sem questioná-las ou sem testá-las e devemos usar um método científico de preferência para poder refutar. Então, um princípio da terapia cognitiva é trabalhar o que a gente chama de distorções cognitivas, que são as falhas de processamento de informação, porque a cabeça da gente, de fato, ela comete falhas e comete erros. Ou ela generaliza demais, ou ela especifica, ou ela, em alguns contextos, você realmente distorce um padrão de pensamento, ou você seleciona um aspecto da realidade. Por exemplo, é muito comum pessoas depressivas selecionarem informações. Então, a pessoa teve resultados maravilhosos em determinado contexto, mas ela só consegue ver aquilo que deu errado. Então, ela faz uma seleção de informação. Ou a avaliação é sempre negativa, ou ela dá um direcionamento para o que a pessoa está pensando. A gente chama isso de filtro mental, certo? Ou teoria, teoria da adivinhação, né? A pessoa pensa assim uma cara feia, eu acho que é comigo, eu acho que ela está chateada comigo. Então, existe uma série de processamentos de informação equivocada que o papel da terapia cognitiva é fazer a correção dessa condição, tá? Então, a gente vai tentando corrigir. Ok? Então, a importância da terapia cognitiva no contexto atual. Atende demandas contemporâneas, então, se adequa a problemas que surgem em função das demandas atuais, tá certo? Então, a gente tem as demandas atuais, ela vai fazer uma adequação. Se propõe a solucionar problemas, então, nem todo problema é derivado dos pensamentos automáticos, ah, desculpa, é eficiente, né? Estabelece ações que tentam promover o bem-estar do paciente no tempo mais curto possível, gerando mudança de pensamento. Diego, mas nem todo problema dá para tratar de maneira curta, é verdade. Tem pacientes, mesmo no TCC, que ele está comigo há anos, tá? Eu tenho paciente, por exemplo, de mais de 10 anos comigo, ok? Mas o que justifica isso? Existe uma infinidade de problemas crônicos que eu preciso da continuidade desse paciente no processo terapêutico. Às vezes ele fica quinzenal, às vezes ele fica mensal, mas ele continua vindo para a psicoterapia. Então, essa coisa de que todo problema no TCC você resolve dentro de três meses, isso é papo. Isso não existe, tá? Alguns problemas de fato a gente consegue resolver de uma maneira relativamente mais rápida, outros não. Outros a gente tem que fazer a administração do problema. Você pega casos como transtorno bipolar ou mesmo transtorno de déficit de atenção e interatividade, quase sempre você vai fazer a administração do problema e não vai solucionar o problema. Já quadros como fobia social, você consegue realmente fazer com que essa pessoa melhore. Eu sou um ex-fóbico social, eu tive uma dificuldade danada de falar em público, né? E hoje eu tenho bem pouca dificuldade. Tá bom? Se proporciona solucionar problemas, né? Então, nem todo problema é derivado dos pensamentos automáticos. Se eu tenho um problema real, eu vou tentar resolver. Então, existe uma série de estratégias de resolução de problemas que a gente vai tentar resolver. E preparo o paciente para o futuro. Após o tratamento, ajudamos o paciente a pensar em si como o administrador da sua vida. Então, ele vai ter algumas estratégias para que ele mesmo possa conseguir conduzir a sua vida. Tá bom? Pessoal, podem compartilhar o link com quem vocês quiserem, tá? A aula é aberta e fiquem à vontade para poder fazer o compartilhamento do link da aula. Tá bom? As técnicas, elas podem atuar, tá? Os pensamentos, emoções, comportamentos, esquemas, relacionamentos interpessoais e focada, de preferência, na identificação ou modificação. Identificação desses processos aqui ou na modificação deles. Ok? Uma correção importante, uma crítica muito comum na faculdade da terapia cognitiva é dizer que, terapia cognitiva comportamental, é dizer que ela só foca no comportamento, que na verdade é uma crítica da terapia comportamental, que não é a mesma coisa que terapia cognitiva comportamental. São duas abordagens diferentes, duas linhas de trabalho relativamente diferentes. Tá ok? Então, é uma crítica. e a mesma crítica em cima da terapia comportamental ela está equivocada, tá? Quer ver? Um exemplo aqui só para a gente poder discutir. Skinner, ele considera pensamento, por exemplo? Botem aí no chat. Sim ou não? Skinner considera pensamento, considera esses processos internos? Sim ou não? Lívia, Lívia, sim? Sim, Lívia. E aí, quem mais? O pessoal não precisa ter medo não, pode votar. Aqui ninguém tem a obrigação de acertar não, eu quero só ter uma ideia do que é que vocês pensam. O que é que vocês escutaram na faculdade? Que sim ou que não? Lívia, você escutou que sim ou que não? Me conta aí, que não. Né? Mais alguém? Sim. Pessoal, a gente escuta sempre que a teoria de Skinner, ela preconiza, na verdade, que não se considera processos internos. Isso não é verdade. Isso é boato de quem não leu direito. O livro, o material de Skinner. Existe uma divisão chamada em comportamentos públicos e privados na teoria de Skinner. E aí, como o termo é comportamento, então as pessoas acham que eles são focas, de fato, no comportamento público, aquele que todo mundo consegue ver. Mas comportamento privado é tudo que segue as mesmas regras de reforço, punição, extinção. Então, pensamento, eu posso punir, pensamento, eu posso reforçar, pensamento, eu posso extinguir, emoção também, dor também. Então, assim, todos os processos, eles são considerados comportamentos, segundo a teoria de Skinner. Ok? a única coisa que ele fala é que a gente não tem acesso a isso. E aí, ele tem uma crítica também à questão do mentalismo. Mas, primeiro, a crítica mesmo, a terapia comportamental, ela está equivocada em terapia cognitiva comportamental. E terapia comportamental são duas coisas diferentes. Inclusive, só para você ter uma ideia, a influência da terapia cognitiva vem principalmente de onde? Vamos lá. Galei no chocolate. tá? Galei no umbis. Aqui. Qual é a abordagem que mais influenciou a terapia cognitiva? E aí? Botem aí no chat, quero ver. O que você acha, Anne? Tem um chute? O Lívia já está explicando aqui sobre a questão dos comportamentos privados. Debra, eita, Debra, vou ter que dar um... Mas, rapaz, o povo está sabido. Psicanálise. A psicanálise foi a abordagem que mais influenciou a terapia cognitiva. Tá, pessoal? E pouca gente sabe disso. O pessoal acha que foi a terapia comportamental e não foi. Foi a psicanálise. Isso dito por Aaron Beck, que foi o criador da terapia cognitiva. Então, a psicanálise, elas são influência sobre a terapia cognitiva. Beck era psicanalista, ele tentou testar a preceite psicanalítica, não conseguiu êxito na pesquisa dele e aí criou a própria abordagem que foi a terapia cognitiva, que começou com uma abordagem específica para a depressão. Então, ela era uma abordagem específica para a depressão. Ok? E aí, depois, com as pesquisas, foi se ampliando para outras áreas. Todo mundo aqui está ciente que o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas no ano que vem é em Natal? Ano que vem teremos o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas em Natal. Pois é, Lívia, vai ser aqui Natal. A mudança do pensamento. Mudar o pensamento implica em acreditar em uma nova lógica. Pessoal, você vive, você tem deduções acerca das experiências que você teve na vida, tá? E você cria aqui uma dedução de realidade, de como a realidade funciona. E aí, a ideia é que a gente possa mudar essa lógica, essa compreensão da realidade. Então, a gente vai tentando ajudar as pessoas a mudar essa compreensão da realidade, tá bom? Durante todo esse processo de modificação dessa nova lógica, a gente vai identificar que pensamentos, emoções, comportamentos, são esses. A gente vai tentar contestar. A gente usa a nova questão de socrático, o extra descendente, são técnicas para poder fazer a contestação. A gente vai reformular, a gente vai colocar outra linha de pensamento, vai ajudar a pessoa a criar outra linha de pensamento sobre aquele determinado fato. E depois, a gente vai consolidar esse pensamento. Mudar o pensamento não é consolidar. Por isso que, muitas vezes, a pessoa, ela consegue ter deduções racionais corretas, ela sabe, por exemplo, que ela tem que estudar mais, que ela tem que se dedicar mais para a vida, ela tem que fazer uma mudança na vida dela, mas ela não aplica isso diariamente, porque ela não ouve ainda a consolidação. E aí, a gente precisa aprender a usar técnicas para tudo isso. É muito comum o terapeuta cognitivo menos experiente, ele ficar aqui na contestação e reformulação. Faz a modificação de pensamento, emoção, comportamento, mas ele não faz a consolidação. Então, ele não cria novos hábitos daquele paciente. E aí, o paciente continua apresentando mais ou menos os mesmos comportamentos a partir daí. a sequência. Quando a gente fala em terapia cognitiva, é dito muitas vezes, a terapia cognitiva é sistemática, ela é rígida, tem algumas crenças referentes a isso. Pessoal, isso não procede. Beck, ele inicialmente, por ser um pesquisador, ele sistematizou o processo. Então, toda pesquisa, ela precisa ser sistemática por um motivo muito simples. Ela precisa ser replicável. outro pesquisador, se quiser saber se aquela abordagem, aquela teoria, realmente funciona com a depressão, ele tem que usar exatamente o mesmo método. Então, por isso que existe uma sistematização. Mas qualquer pessoa que atende sabe que na prática clínica a coisa não funciona desse jeito. Existem demandas que surgem que estão fora do nosso controle e a gente não tem como seguir essa sistematização. O que existe, na verdade, é como se fosse um passo a passo de como você, que é interessante você seguir. Eu costumo dizer que é etapas a cumprir. Você tem algumas etapas a cumprir, isso pode levar uma, duas, três, cinco sessões para poder você cumprir. Às vezes, dependendo da demanda, as etapas iniciais levam dez sessões. A etapa de avaliação pode demorar muito tempo no fim das contas, porque tem muita demanda, tem muita queixa, tem muitas nuances aí interferindo. Então, pode ser que isso realmente leve bastante tempo para poder eu conseguir fazer a avaliação. Então, novamente, dentro daquela lógica que eu tinha explicado, eu tenho aqui avaliação, hipótese e ação. Então, na avaliação, eu vou fazer aqui uma avaliação geral, anamnese, formulação de caso clínico, conceituação e feedback do meu clínico. Na hipótese, eu creio aqui a hipótese, eu vou fazer o estabelecimento das metas. Isso aqui entra também como plano de ação. E aqui são as ações. Dentro das ações, aí eu vou ter psique-educação, monitoramento dos comportamentos, emoções e condições, estruturação cognitiva, intervenções comportamentais, reavaliação e discussão de esquemas, monitoramento de esquemas, terapia de mudança de esquemas e prevenção de recaída, manutenção e finalização da terapia. Ok? Então, isso aqui é uma sequência, é uma etapa a cumprir. Vai ter paciente, você vai fazer isso aqui em três meses, como diz o livro lá da Jundi Tibete. Vai ter paciente que você vai levar anos para poder fazer isso aqui. Vai demorar bastante tempo. Então, pessoal, vamos às sete técnicas, tá? Vamos lá. Quem atende na TCC aqui, quais são as técnicas mais típicas? Quais são as técnicas que vocês conhecem? Botem aí no chat ou falem no microfone. Questionamento socrático, flecha descendente, são técnicas típicas, descensibilização sistemática, exposição gradual, são técnicas muito comuns e muito típicas. Acalme-se, também é uma técnica muito típica e muito comum. Também. Cartão de enfrentamento, botaram. O que mais? Então, são técnicas muito comuns. Mas, pessoal, eu cataloguei, eu tenho um material que eu cataloguei. eu juntei mais de 120 técnicas da terapia cognitiva e tem muito mais. Os livros de técnicas da TCC, eles têm tipicamente 700 páginas, 800 páginas, são muito grandes. É uma quantidade muito grande de técnicas que tem na terapia cognitiva. Tudo isso seguindo essa lógica. São ações que elas passaram por validação, as pessoas confirmaram a eficiência delas, elas são científicas e por isso foram agregadas. Diego, se eu tiver aqui uma estratégia e uma técnica, porque nem toda abordagem gosta da palavra técnica, de uma outra abordagem, ela pode ser introduzida na terapia cognitiva? Pode. Ela pode ser introduzida se ela seguir dois critérios básicos. Tem que fazer sentido para a TCC, então, tem que caber na lógica da terapia cognitiva e o segundo é ser científico. Exemplo, intenção paradoxal, que é uma técnica da logoterapia, está certo? Validada cientificamente e por isso incorporada à terapia cognitiva e comportamental. Deixa eu fazer uma pergunta. Transferência e contra transferência. Esse conceito, ele é validado, ele é utilizado pela TCC ou não? Vamos lá. A Débora botou vantagem e desvantagem. Transferência e contra transferência são conceitos que a TCC trabalha ou não trabalha. E aí? O pessoal pode digitar sem medo. O que você acha, Débora? Débora Marques. Você já ouviu falar? O pessoal está com vergonha de falar. Pessoal, trabalhado. O que é transferência... Agora, existe uma adequação do conceito. O que é transferência e contra transferência para a terapia cognitiva? É ativação de padrões esquemáticos do paciente. Então, uma transferência, um terapeuta, por algum motivo, ele está ativando padrões esquemáticos do paciente. E contra transferência é o contrário. O paciente fazendo ativação de padrões esquemáticos do terapeuta. Então, ele ativa e o terapeuta se sente raga ou se sente frustrado e trabalha sim. Ok? Então, conceitos de outras abordagens podem ser incorporadas às terapias cognitivas comportamentais, desde que faça parte da fundamentação, faça sentido para a fundamentação ou... e que seja científica. Tem que ter validação científica, tá bom? Então, vamos para esses sete técnicas. Primeira, análise semântica. É uma técnica muito bacana para quebra de rótulos mentais. A pessoa, ela começa a se rotular. Eu sou burro, eu sou incompetente e tal. E aí, uma maneira que a gente tem de poder quebrar esse rótulo é colocar em termos comportamentais o que ele está definindo como sendo esse rótulo. Pedir para a pessoa definir determinada afirmação o que quer dizer fracasso. E aí, a gente tenta fazer uma descrição comportamental do preferência. Quais são as ações típicas de uma pessoa fracassada? E aí, a gente coloca tudo ali. Se ele está dizendo que ele é um fracassado, a gente coloca tudo ali. Do outro lado, a gente pede também para ele dizer quais são as ações típicas de uma pessoa de sucesso. Ele falou fracasso, sucesso, e aí, a gente vai botar também. O que a gente pede? A gente pede para ele identificar nas duas categorias o que pertence a ele. Que tipo de condutas estão ali que pertence a ele. Tipicamente, ele consegue circular de ambas as colunas. Então, ele consegue circular aonde tem fracasso, ele também consegue circular aonde tem sucesso. E aí, isso cabe a gente começar a questionar. Então, peraí, se você tem condutas de pessoas fracassadas e condutas de pessoas de sucesso, então, você de fato é um pessoal fracassado? Por que, então, você avalia que você é um pessoal fracassado? E aí, a gente tenta dar uma ênfase a uma outra questão a partir daí. Ora, se é uma questão comportamental, eu consigo dizer que se eu ajudo você a mudar esse comportamento, você deixa de ter esse rótulo. Ok? E aí, a pessoa foca no comportamento e não no rótulo em si. É uma técnica muito bacana para poder a gente fazer quebra de rótulos. Botem aqui no chat só para me saber sim ou não para quem já conhecia essa técnica. Quem conhecia, bota sim. quem não conhecia, bota não. Só para me ver se é uma novidade realmente para vocês. Talita sim, Yara não, Lívia não. É isso? Então, é uma técnica que ela costuma ser muito pouca, não é muito conhecida. Vamos para a próxima técnica. Intenção paradoxal, que é aquela técnica que eu falei que é uma logoterapia, inclusive. Então, a intenção paradoxal é uma técnica que é emprestada de outra abordagem, mas ela é utilizada na terapia cognitivo-comportamental. A intenção paradoxal é muito utilizada para poder o quebrar, em especial, existe para várias questões, mas é muito utilizada em protocolos de sono, a intenção paradoxal. Eu vou explicar com um pequeno pedaço de terapia de muitos anos atrás, então essa aqui dá para falar. Uma vez, um paciente chegou para mim e disse assim, Diego, eu estou tendo muita dificuldade para poder dormir. E aí, a técnica típica para quem tem dificuldade de dormir é a higiene do sono. É um protocolo que a gente usa com várias ações de comportamento que você vai adotar teoricamente que ele vai dormir melhor. Passei várias semanas trabalhando de higiene do sono com ela e não estava tendo êxito, ela não estava melhorando. E eu falei, eu vou testar a intenção paradoxal. Aí eu cheguei para ela e disse assim, Luana, eu quero que você tente não dormir pelo menos um dia essa semana. Você escolhe um dia na semana e você vai tentar não dormir. Tá ok? Tá bom. E aí, quando ela viu na sessão, ela disse assim, Diego, eu não consegui. Eu falei, foi mesmo? Como é que foi? Ela dormia por volta de duas da manhã. Ela disse, Diego, eu fiquei tentando, mas o sono começou a chegar quando deu uma hora e eu já estava dormindo. Ela disse, não, mas é muito importante que você tente. Então, mais uma vez, é importante que você faça tentativa para poder realmente você adormecer. Ela disse, tá certo. Veio na outra semana e disse, Diego, não tá dando certo não. Eu falei, o que foi que aconteceu? Diego, 12 horas eu tô dormindo. Agora, 12 horas eu tô adormecendo. Ela disse, mas é muito, muito importante. tenta passar uma noite toda acordada. Ela veio na outra sessão e disse assim, Diego, não funciona. Eu disse, como é que você tá agora? Ela disse, 11h30, eu tô dormindo. E eu fui mostrar para ela que ela tava regulando o sono dela, na verdade. Daí, ela não tinha citado conto, não tinha prestado atenção nisso. E eu fui explicar para ela que, na verdade, o que acontecia é que ela gerava um processo de preocupação. Ela ficava o tempo todo pensando assim, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Quando eu pedi para ela não dormir, essa preocupação acabou. E aí, ela conseguia dormir cedo. Então, a intenção paradoxal, ela é um pedido, uma intenção realmente paradoxal. Eu tô pedindo uma coisa que a minha intenção, na verdade, ela é outra. Eu tenho um outro objetivo. Mas que a pessoa acaba entrando nessa condição. Vamos lá de novo. Quem conhecia essa técnica? Quem conhecia, bota sim. Quem não conhecia, bota não. E aí? E aí? Silvana, qual a técnica que você não entendeu, Silvana? A intenção paradoxal pouca gente conhecia, né? Silvana, tá aí? A anterior? Ah, certo. Deixa eu explicar para você. Eu volto. análise semântica. O termo análise significa quebra. É eu pegar um rótulo da pessoa e eu vou quebrar aquele rótulo em termos comportamentais. Então, quando alguém diz que ele é incompetente ou que ele é burro, eu coloco em termos comportamentais o que é ser burro. Entendeu? Essa aqui é a lógica. E aí eu boto o oposto também. Então, eu quebro semanticamente, é uma quebra do conceito que a pessoa tem sobre aquela palavra. Então, o que ela chama de ser burro, eu vou quebrar. Aquilo ali em termos comportamentais. E aí eu consigo fazer uma análise a partir daí. Eu consigo fazer com que ela raciocine em cima do comportamento, não do rótulo. Entendeu? Até porque tem uma coisa que eu costumo dizer que nessa vida ninguém é, todo mundo está. A pessoa que diz que é burra, ela tem uma crença rígida, ela acredita muito fortemente e quando ela diz assim eu sou burro, ela acha que ela não tem como modificar isso. Já o comportamento, ele é muito mais fácil a gente entender que a gente consegue fazer a modificação. Então, a gente não compreende que eu posso modificar aquela característica ou aquele comportamento. Aí se torna muito mais fácil. Ok? Ficou mais claro agora? Já eu só não sabia o nome, né? Silvana, me diga só se ficou claro para você agora. Só para mim dar continuidade. Débora, essa da intenção paradoxal eu lembrei o que chamo de senso comum da psicologia reversa. Existe um outro conceito, na verdade, que é o que se chama de psicologia reversa, Débora. Que na verdade se chama se chama de reatância psicológica. Reatância psicológica é o que de fato o que a gente chama de psicologia reversa. Que é um senso de quebra da liberdade, de perda da liberdade. Então, quando eu digo assim, você tem que fazer tal coisa, a tendência da gente é tentar fazer, é lutar contra essa perda da liberdade. Então, às vezes em terapia, inclusive, isso é um problema. Inclusive na terapia cognitiva. Quando o terapeuta diz, não, você tem que fazer essa técnica. E aí a sensação do paciente de não querer fazer isso. Isso é reatância psicológica. Então, mais uma estratégia aí para vocês também. Tá bom? Isabel, qual? Você quer que eu repita que eu fale sobre o quê? Diga aqui que eu vou falar um pouco de palavra. Enquanto você diz qual é que você quer que eu repita, eu vou explicando aqui o princípio de premato. Terceira estratégia, princípio de premato. todo mundo já usou o princípio de premato, mas quase ninguém conhece o conceito especificamente. O princípio de premato, ele pode ser usado de duas maneiras. Geralmente, é uma associação de um comportamento que ele já é muito desejado com um comportamento que não é desejado. Um exemplo típico é o que os nossos pais fazem. Você só vai tomar sorvete se você estudar. Então, eu faço uma associação entre as duas coisas ou eu faço uma associação de um comportamento mais frequente com um menos frequente. E aí, eu vou dar um exemplo de uma vez que eu usei isso também em terapia, sempre deixando claro, pessoal, faço mil modificações para não expor o meu paciente. Uma vez, eu tinha um paciente que ele jogava muito videogame e ele estava precisando aumentar a frequência de, na verdade, o tempo de estudo, o intervalo de estudo. Mas ele disse que ele estava muito habituado, ele ficava jogando demais e aí, geralmente, ele tinha uma rotinazinha que era acordar e já ia jogar. E eu pedi para ele me descrever, eu quero uma descrição clara de como é a sua manhã. Ele disse que ele acordava, geralmente, ia tomar café, na sequência, tomava banho e depois ele ia jogar videogame. E passava o dia todo jogando se deixasse. E aí, o comportamento que era típico, que todo dia ele fazia, era tomar banho. Tomar banho era uma coisa que eles sempre faziam. Então, eu pedi para ele fazer aqui uma modificação. Eu pedi para ele deixar para jogar um pouco mais tarde e aí ele acordaria, tomaria café, tomaria banho e ele associaria o estudo ao banho. Então, toda a vida que ele tomasse banho, ele teria que estudar na sequência. E ele passou três meses realmente fazendo isso. E tem um critériozinho que com 60 repetições a gente tem a tendência de criar um hábito. E aí, um domingo, umas quatro da tarde, ele mandou uma mensagem. Diego, aconteceu uma coisa curiosa. Eu disse que foi. Ele disse, eu estudo todo dia, menos um domingo. E, geralmente, domingo eu acordo muito tarde, acordo meio-dia e tal. Hoje eu acordei cedo porque minha mãe pediu para fazer alguma coisa com ela. E aí, eu acordei, tomei café, tomei banho e quando eu vi, eu estava na sala de estudo. Então, automaticamente, sem perceber, eu fui para a sala de estudo. Então, significa dizer que o hábito foi criado porque houve uma associação de um comportamento mais frequente com um homem desfrequente. e, a partir daí, ele manteve esse hábito e ele continuou aumentando a frequência de estudo dele. Tá bom? Então, o princípio de PREMAC é uma teoria bem bacana que se utiliza para poder aumentar a frequência de comportamento. O nome, Débora, é reatância psicológica. Eu trabalho muito reatância psicológica no QRT, que é o curso Quebrando a Resistência Terapêutica, e a gente está na metade dele. Aí eu trabalho muito sobre reatância psicológica nesse curso. Eu sempre trago vários conceitos de reatância psicológica nesse curso. E várias formas de quebrar a reatância e do terapeuta evitar gerar reatância psicológica. Vamos lá. Preocupações produtivas e improdutivas. Ela é pouco conhecida, mas eu acho que as pessoas intuitivamente fazem muito o uso de preocupações produtivas e improdutivas. O nome do curso é QRT, Quebrando a Resistência Terapêutica. Tá bom? Preocupações produtivas e improdutivas. Todo processo ansioso é um processo de pré-ocupação. Ocupação antecipada. Tá? Pré-ocupação. Então, a pessoa está ocupada antecipadamente. Antes de uma coisa terrível aconteça, e essa é a dedução clássica das pessoas que estão ansiosas, ela fica pensando, ruminando, achando que algo de terrível vai acontecer e ela fica muito mal antecipadamente. Então, antecipadamente, ela começa a ficar mal. Para quebrar a preocupação, a melhor maneira é você se planejar, aprender a fazer planejamento. Então, eu tenho preocupação e eu tenho planejamento. o que é se planejar? É eu pensar aqui em todos os cenários e eu conseguir pensar em uma ação para cada uma delas. Então, eu tenho aqui uma ação para cada situação, para cada cenário que pode acontecer na minha vida. Ah, Diego, sei lá, eu vou ter um aumento do salário e eu posso ser demitido. Então, peraí, exatamente que tipo de ação eu vou executar em cada um desses cenários? cada um desses contextos. Tá bom? Classicamente, a gente coloca isso de uma maneira mais simples, chamando de preocupações produtivas, que é o planejamento, ou preocupações improdutivas, que é essa ruminação de pensamento. A minha cabeça fica ruminando, preocupada, pensando naquela pior coisa que eu não quero que se aproxime de mim. Eu não quero que ela chegue perto de mim e eu fico mal cada vez que ela se aproxima. Já quando a pessoa se planeja, quando aquela situação negativa se aproxima, eu já sei o que fazer. E aí, eu não tenho por que ficar tão ansioso. Então, é classificar as preocupações como produtivas, preocupações que ajudam a minha vida e tem solução, eu consigo achar uma solução para ela, e preocupações improdutivas, preocupações que não ajudam a minha vida, me deixam ruminando e levam a sentimento de frustração. E pensar, no caso das preocupações produtivas, em uma solução para elas. E no caso das preocupações improdutivas, você tem duas saídas. Se eu estou falando de um problema que eu posso pensar em soluções, eu tento transformar em preocupações produtivas. Se é algo que eu não tenho como resolver, eu tenho mais dois saídas. Ou eu vou administrar, ou eu vou aceitar. Então, se eu não tenho como resolver uma determinada condição, eu vou entrar por aceitação ou vou entrar por administração daquele problema. Ok? Então, é assim que a gente trabalha. Preocupações produtivas e improdutivas, vocês já conheciam? Alguém? o feedback? E aí, pessoal? Sim ou não? Preocupações produtivas e improdutivas? Conheciam ou não conheciam? gel ou não? Clara também não? Silvana não? Mas é uma estratégia muito bacana. Eu uso demais na minha própria vida. Eu uso demais preocupações produtivas e improdutivas. Ela é simples e eficiente. É uma técnica bem simples e bem eficiente. Tá bom? Temos mais três técnicas para poder falar. As três principais. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma pausadinha. para falar sobre o curso de formação em TCC da meta cognitiva que irá começar em dez dias. Tá, pessoal? Pessoal, isso aqui é um pouquinho do curso de formação em TCC da meta cognitiva. Então, na meta cognitiva, a gente tenta ajudar os profissionais de segurança para poder atender. Então, a gente tem muita teoria, a gente tem muito exemplo, como vários que eu citei aqui para você, a gente tem muita simulação, tá? O que ocorre às vezes aqui, às vezes ocorre em uma das salas aqui da clínica também. A gente tem uma série de atendimento clínico para você ver e aprender exatamente o que você tem que fazer. Tá? Eu vou mandar depois nos grupos para que vocês possam ver também. e temos desenvolvimento de carreira. A meta cognitiva trabalha muito com desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional a partir de vários aspectos, né? Então, a gente também tem um módulo de desenvolvimento de carreira no curso de formação em TCC da meta cognitiva. Clara mesmo, agora que está participando do Engaja, já está com a mão na massa aí para poder crescer profissionalmente, né, Clara? Isso, Rumo às Galáxias. Oi? Rumo às Galáxias. Rumo às Galáxias, né? Então, a filosofia da meta cognitiva é viver de maneira digna na psicologia, pessoal. Por que que essa é a filosofia da meta cognitiva? Porque o foco do trabalho aqui não é o paciente. O foco é o psicólogo. Porque a gente presume que se o psicólogo de fato, ele vive dignamente a partir de diversos aspectos, ele, inevitavelmente, ele vai atender muito bem, né? E isso se tornou uma filosofia nossa. Uma filosofia tanto da clínica, para os meus funcionários, no caso, já são 25 psicólogos trabalhando comigo, tanto da clínica quanto também dos nossos cursos. E aí já são mais de 450 alunos que passaram aqui pela meta cognitiva nos seus diversos cursos, tá? E se é possível, é possível viver de maneira digna da psicologia? Pessoal, é só perguntar a cada um desses aqui, eu vou ter alguns de muitos, né? Alguns deles, inclusive, são proprietários de clínica hoje. Geralda é proprietária de clínica, Maria é proprietária de clínica, né? Mateus é proprietário da Evolve, eu acho que a Evolve muita gente aqui em Natal conhece, também. Vinícius, hoje é meu coordenador de curso, Ana Raquel, com seis meses de formada, tinha, tinha, eu acho que 25 pacientes, então, todas as pessoas hoje vivem de maneira digna da psicologia e a filosofia da meta cognitiva é essa. No geral, como estão os alunos da meta cognitiva? 75% dos alunos da meta cognitiva tem pelo menos 25 pacientes. A gente tem alguns casos extraordinários, tipo Vanessa, que participou do Engaja Psi agora recentemente, faz o curso de formação em TCC também, tá? Vanessa está com 69 pacientes, sendo desses 30 particulares, tá bom? E tem João Carlos aqui da meta, que chegou a 92 e agora ele está só com 70 pacientes. Então, foi um número muito distoante, mas a média típica é de 25. Esse número geralmente conseguido em até dois anos após o curso. A gente sempre tem alguns pontos, né, no curso que a gente trabalha. Teoria, então a gente tem muita teoria, a gente traz muita teoria. A gente tem uma plataforma chamada Sociedade do Psicólogo Jedi, que ela é bem intuitiva, bem bacana, bem pedagógica, né, bem temática, ela é bem legal. Temos muita prática, pessoal, a diferença do curso da meta é que tem muita simulação. A gente tem simulação toda a aula, a gente tem várias simulações gravadas para poder mandar para vocês, tá certo? E também temos a série, que a série é realmente para poder vocês aprender. Então, a série, ela é comentária, é uma série tipo Netflix, que você assiste a série, você está assistindo aqui, e aí tem uma hora que ele para dizendo o que que o terapeuta está fazendo nessa hora. O que foi que o terapeuta pensou, o que foi, qual foi, a que ação foi aquela que o paciente teve, qual é a saída, qual a estratégia que ele vai ter para poder ele conseguir lidar com esse paciente. tá bom? Então, a série, ela é bem bacana porque ela consegue trazer realmente vários conceitos de como você deve trabalhar. Tecnologia, vocês estão vendo a tecnologia, então, não importa de onde aonde vocês estão, vocês conseguem assistir, vocês conseguem me ver, conseguem me ouvir, vocês podem falar comigo, e vocês podem escutar o que qualquer pessoa dessa sala aqui está falando. Então, vocês podem conversar, vocês de onde estão, vocês podem conversar com as pessoas que estão aqui. Para que isso? para ter uma proximidade. Isso começou na pandemia. Na pandemia, todo mundo fechou, eu decidi que eu não ia fechar, tá? Mas eu não tinha como fazer aula presencial, até então, os cursos da meta só aconteciam presencialmente. E aí, eu resolvi fazer um live, mas eu não queria que fosse um online qualquer, então, eu resolvi fazer a rádio. E aí, a rádio, eu podia ter até quatro professores participando simultaneamente e tinha uma interatividade muito grande e os alunos gostaram muito. E desde então, a gente manteve essa lógica, tá? Qual a impressão que vocês estão tendo? É agradável? Dá uma impressão como se estivesse aqui de fato? Me falem aí. E aqui, a gente só está com uma câmera hoje, mas a gente tem outra câmera, a gente bota aqui e vocês conseguem ver o que o pessoal está fazendo, tá bem. Então, é um Big Brother, praticamente aqui. Bom, desenvolvimento profissional, tá? Então, a gente sempre no final, a gente dá dicas do que fazer para poder crescer profissionalmente, é uma das veias da meta cognitiva, é promover realmente esse desenvolvimento, ok? Para os nossos alunos. E, por fim, a possibilidade de empregabilidade. Eu não faço promessa a ninguém, mas, até hoje, todo mundo que trabalha comigo foi aluno do curso de formação em PCC. Então, desses 25 psicólogos, aliás, se livram três, meu irmão e esposa e Cásio, que foi colega meu, professor da UNRM. Tirando esses três, todos os outros foram alunos. Então, é uma possibilidade real. Até porque, pessoal, eu sei da qualidade técnica dos alunos. Então, justamente por conta disso, eles acabam vindo para a meta cognitiva. Essa aqui é a meta cognitiva, a gente fica aqui no bairro de Candelária, em Natal. Essa é a neopsicologia, a nossa clínica mais recente, ok? E aqui é a afetiva, que é uma plataforma de entendimento online e nós estamos tentando encerrar ela também, mas ela está online. Você consegue entrar nela aí no seu celular ou computador. Tá? Nosso coordenador, Vinícius Marques. O Vinícius foi meu aluno, foi aluno da UNRN. Vinícius foi aluno aqui da meta cognitiva, começou a trabalhar com a gente e hoje é nosso coordenador de cursos. faz milagres aqui na meta cognitiva. A gente tem no nosso curso a nossa grade, algumas aulas, a gente tem aulas já roteirizadas, que são padrões, e entre as aulas, a gente tem podcasts ou entrevistas que a gente faz na nossa rádio. E vocês podem dizer, inclusive, o que vocês querem, que temática vocês querem, e a gente pode estar fazendo e criando, fazendo e mandando para vocês também. Tá? Aulas sobre essas temáticas. Então, temos aqui, história e fundamentos da terapia cognitiva, princípios básicos da terapia cognitiva, avaliação inicial e formulação de caso clínico, que é o quebra-cabeça do paciente, é compreender realmente o seu paciente para que você possa trabalhar. psicopatologia, técnicas da terapia cognitiva comportamental, pessoal, um dia todo só de técnicas. Vocês aprendem, assim, umas 70 técnicas num dia. É muita técnica que a gente coloca, tá? A gente, inclusive, tem um material, esse materialzinho que eu cataloguei, a gente dá para vocês também. Teve até algumas pessoas que se inscreveram já nessa turma atual, né, que vai começar, que eu já mandei para eles o catálogo de técnicas também. Transtornos de ansiedade, traumas e transtornos relacionados ao estresse, bem na lógica do DSM-5, TOC e outros transtornos relacionados, transtornos depressivos e transtorno afetivo bipolar, apesar de estarem separados hoje no DSM, a gente manteve como sendo um módulo só, TCC na infância e adolescência, transtorno de personalidade, que sou eu que dou também, transtornos sexuais parafílicos e parafílicos, que é a Lini, minha esposa, que dá, transtornos impulsos e alimentares, espectro da esquizofrenia, terapia cognitiva para casais, também a Lini, psicofarmacologia, terapia cognitiva da dependência química e resistência terapêutica e supervisão de caso clínico, que também é comigo. A gente tem uma sequência que é a inserção de material com aproximadamente entre 15 e 10 dias, a gente envia material de leitura para vocês, já fica tudo na plataforma Sociedade do Psicólogo Jedi, que eu vou mandar para vocês verem como é que é, eu vou pedir para Vinícius enviar para vocês. Apresentação formal do professor, sete dias antes, o nosso professor se apresenta a vocês. Como vocês não conhecem todos os professores do curso, eles fazem uma apresentação formal de quem eles são e o que eles pretendem, o que eles propõem nessa aula para vocês. Na aula, a gente tem alguns princípios, conteúdo atualizado da temática, e a gente manda artigos de preferência bem atualizados, além de capítulos de livros, inovação, experiência do professor com a temática, a gente tem uma preferência pessoal para professores do mercado, não teóricos, não professores que passaram a vida na faculdade. Por quê? Porque essa pessoa que está no mercado, ela vai te entregar muito mais do que o professor que passou a vida na faculdade. Eu digo isso porque só os dois. Eu fui professor universitário por 12 anos, fui coordenador de curso e estou no mercado atendendo a quase 20. Então, eu prefiro, principalmente, que aquele professor do mercado, aquele que sabe realmente a demanda do dia a dia, ele possa estar passando essa vivência para vocês. O professor da faculdade, ele vai te passar uma excelente teoria, mas dificilmente, se ele não está realmente atendendo, ele vai ter dificuldade de passar esses conceitos do mercado para vocês. Então, eu tenho dado a preferência sempre para profissionais que são atuantes no mercado e são referência naquela temática do qual a gente está trazendo para cá. Além disso, oferecemos bancos de artigos atualizados, de preferência com artigos dos últimos três anos, está certo? E é um outro erro da faculdade de psicologia. A gente lê material de 1950, de 1940, mas a gente não lê material que é feito esse ano. Isso é uma falha do curso de psicologia. Eu vivia falando isso nas faculdades que eu passava. Quer ver? Quem leu esse ano artigo de 2023 já? Quem já baixou um artigo de 2023, bota um sim aí, quem baixou e leu artigos desse ano já? Alguém leu? O pessoal psicólogo não lê. Ou seja, a psicologia está se atualizando o tempo inteiro. Não, né, Anny? Não lê. Não lê. E aqui na Meta, a gente tem um outro curso aqui que é chamado curso de atualização entre esse seio. E aí tem uma nova tendência da terapia cognitiva chamada terapia baseada em processos. Esse material foi publicado no Brasil. Só pra você ter uma ideia como a gente é focado em atualização, esse material foi publicado no Brasil no dia 15 de janeiro. 15 de janeiro ele foi publicado, eu já comprei rapidamente. No dia 3 de fevereiro eu estava dando aula sobre a temática. Eu li todo o material, preparei todo o material de aula e no dia 3 de fevereiro a gente já estava dando esse conceito. Foi inclusive o primeiro curso do Brasil a falar de terapia baseada em processos já com esse novo material que está no dia 15 de janeiro. Justamente por conta desse foco na atualização. Então temos o banco de artigos atualizados, temos o banco de técnicas e o banco de simulações. Várias simulações que vocês vão poder assistir pra saber exatamente o que fazer e ter segurança no atendimento. Então na hora de atender realmente se sentir absolutamente seguro no seu atendimento. pessoal, condições e valores o curso vai começar daqui a dois sábados dia 19 de agosto a primeira aula é com a Aline e comigo. A Aline vai dar aula de manhã pegar um pouco mais a parte histórica e eu vou começar a pegar os fundamentos da terapia cognitiva pra você matrícula é R$ 200 e a gente está fazendo por R$ 100 mensalidade a gente não tem mais na verdade as vagas presenciais elas se encerraram ontem. A Aline foi a última que pegou se livrou foi a última da modalidade presencial mas estamos ainda com modalidade online e essa é a qualidade você assiste aula com essa qualidade aqui ok? Ainda é melhor porque tem mais câmera tem mais pessoas falando você consegue ouvir o que as pessoas falam então é essa qualidade que você assiste a nossa aula. Então o valor da mensalidade é R$ 269 e você só paga depois da aula ok? Então depois da aula é que você vai fazer você primeiro assistir a aula aqui e depois você paga a mensalidade. Bônus tá? A gente tem alguns cursos que a gente vai oferecer pra vocês um deles é captando pacientes pelas redes sociais certo? Então como você fazer essa conexão com seus pacientes de modo que você de fato possa conseguir fazer com que eles venham fazer terapia com você. Então esse curso a gente oferece na verdade a gente vai oferecer pra toda turma então quem se matricular vai ter esse curso que eu vou definir ainda com a língua tá? essa é minha esposa essa que está aí na frente de vocês é a Lini Gonçalves minha esposa essa foto foi tirada em São Francisco no LinkedIn onde a gente foi fazer um curso de atualização em inovação pra poder trazer aqui pro Brasil a gente passou passou 15 dias lá a gente fez um curso de atualização né? e aí muitas das coisas que acontecem aqui na meta cognitiva vem justamente desses estudos que a gente faz tá bom pessoal? Voltando aqui rapidinho mais três técnicas pra vocês advogado de defesa ela é uma técnica até que ela é relativamente conhecida tá? o advogado em si é porque foi a foto mais fácil que eu achei no Google tá pessoal? não tem nenhuma relação partidária com ninguém não tá bom? eu botei advogado pra ficar na foto aí foi ela que eu botei o advogado de defesa usa muito né? o advogado de defesa ela é uma técnica bem legal bem bacana principalmente pra pessoas que tem a tendência a se culpar demais então aquela pessoa que se culpa muito a gente usa muito é um protocolo justamente pra poder você quebrar essa culpa né? pra poder você quebrar essa tendência a se culpar então são perguntas que você faz é um protocolozinho de perguntas que você vai fazer pra poder você conseguir quebrar essa condição tá bom? então as perguntas são que leis o réu infringiu de que crime o réu está sendo acusado existem evidências incontestáveis contra o réu vou pegar aqui uma situação qualquer eu briguei com minha esposa e ela está sem falar comigo tá? é aqui essa condição eu briguei com minha esposa e ela está sem falar comigo então que leis você infringiu ah eu não tive uma boa compreensão da necessidade da minha companheira da minha esposa de que crime o réu está sendo acusado de ser incompreensível existem evidências incontestáveis contra o réu sim existe só o conflito a briga que eu tive com a minha esposa o júri o condenaria ou você seria absolvido possivelmente seria absolvido existem outras explicações para o comportamento do réu ah existe eu queria fazer determinada ação e ela queria fazer outra e eu não consegui perceber isso o réu agiu com intenção maliciosa ele teve má intenção de forma nenhuma só queria na verdade fazer aquilo que eu gostava alguém mais é culpado ou compartilha a parte da responsabilidade ah de repente minha própria esposa que ela não sabe será que podemos aplicar será que isso pode ser uma regra geral a sua crença ela pode ela precisa ser uma regra geral para todas as pessoas funcionaria bem para a sociedade de forma nenhuma então a culpa cai nesse momento tá bom então é uma técnica bem bacana para poder a gente quebrar diminuir o nível de culpa das pessoas essa é a técnica pessoal que eu mais uso na minha vida profissional é a que eu mais gosto ela é bem focada no QRP e eu simplesmente adoro essa técnica eu vou contar uma história essa aqui eu posso contar dando o nome dando tudo tá a máquina do tempo ela é uma técnica é uma técnica imaginativa né onde eu coloco num processo de tomada de decisão duas possibilidades de escolha para a pessoa e aí eu peço eu vou trazendo aqui os tempos o tempo vai passando eu vou pedindo para ela imaginar à medida que o tempo vai passando como é que ela estaria se ela fizesse determinada escolha tá certo eu faço num futuro eu faço no outro e no fim eu peço para ela avaliar e aí o Vinícius que é o meu coordenador de curso ele foi o meu aluno na ONG e um dia eu fiz em sala de aula não sei se ele está aí acho que não e aí eu fui e fiz em sala de aula e aí eu disse o seguinte pessoal como era todo mundo aluno de psicologia a escolha era didática era continuar ou não no curso de psicologia essa era a escolha que as pessoas teriam que ir fazer tá certo e aí eu pedi para o pessoal a primeira imagem mental eles continuando no curso como é que seria aliás eles abandonando o curso como é que seria a vida deles se eles abandonassem o curso aí eu pedi para eles imaginarem daqui a seis meses como é que estava o dia deles daqui a um ano daqui a dois anos daqui a cinco anos e pedi para eles imaginarem eles continuando no curso se eles decidissem continuar no curso e não abandonassem o curso de psicologia como é que estaria a vida deles pedi para eles visualizarem a vida deles um dia qualquer de semana daqui a seis meses daqui a um ano daqui a dois anos daqui a cinco anos Quando eu estava do meio para o final da técnica, eu comecei a escutar um choro. Então, o senhor começou a escutar, eu fiquei bem quietinho, mantive a técnica, mas eu escutando o choro. Quando eu acendi as luzes, era Vinícius, e hoje é o meu coordenador de curso. Eu disse, Vinícius, o que foi que houve? Ele disse, eu ia trancar o meu curso hoje. Hoje eu ia fazer o trancamento do curso. Eu disse, e aí? E aí eu comecei a me sentir muito mal. Eu falei, por quê? Ele disse, porque é o terceiro curso que eu ia trancar. Eu já tranquei dois, esse seria o terceiro curso. Eu disse, e a técnica mudou alguma coisa? Ele disse, mudou tudo. Eu não vou trancar e eu vou terminar a faculdade. Não trancou, terminou a faculdade e hoje trabalha comigo. Então, olha só, pessoal, que técnica bacana nesse processo de tomar a decisão. Então, a pessoa consegue visualizar essas duas condições. E o resultado é bem legal. Lívia, essas ferramentas são fixas, tipo um protocolo mesmo, ou são definidas pelo terapeuta ou do advogado? Lívia, existe um protocolo mesmo. Existe mesmo, né? Um protocolozinho definido. Mas a experiência clínica, às vezes, ela vai te oferecendo oportunidades de conseguir se adaptar ao paciente. Tá bom? Mas existe, de fato, um protocolo. Gel. Uso muito também a máquina do tempo. Gel é a técnica que eu mais uso. Eu uso demais a máquina do tempo. Toda vida que eu tenho uma situação onde o paciente tem conflito em tomar a decisão, eu passo logo para ele imaginar a máquina do tempo. Às vezes, ele está catastrofizando uma situação que não é tão terrível assim. E se ele adotar aquela postura, ele consegue conviver, consegue... Tudo pode funcionar na vida dele. Mas ele fica pensando nas piores alternativas, né? Então, ela ajuda bastante a você quebrar esse processo imaginativo que você criou e tomar a atitude mais adequada para você. E a última técnica, a técnica zig-zag. Também é bem focada na resistência terapêutica. A técnica zig-zag, tem um amigo meu que brinca chamando de a técnica esquizofrencial. Ela é uma técnica onde eu boto o seu lado racional para conversar com o seu lado emocional. Eu boto os dois para conversar. Tipicamente, tem uma frase que eu digo muito que a emoção, ela grita e a razão sussurra. A emoção é muito mais forte do que a razão. Por isso que nós costumamos ter atitudes muito mais emocionais, muito mais impossíveis de modo geral. Tá certo? Então, quando eu boto as duas para conversar, então, você consegue contrapor, a sua razão consegue contrapor a sua emoção. Vou pegar aqui um exemplo qualquer. Imagina que eu estou tentando tomar a decisão de me separar. Ok? E aí, a emoção está dizendo que eu tenho que me separar. Eu tenho que me separar. Apesar de não ter muitas razões, eu tenho que me separar. E aí, eu pergunto o seguinte. Eu vou chamar de João emocional. João emocional, por que você quer se separar? Ah, porque eu acho que é melhor curtir a vida. Eu já estou querendo curtir a vida faz tempo. Eu estou preso na intenção e tal. E aí, a gente diz assim, João racional, o que você acha disso que o João emocional acabou de dizer? Aí, ele fala assim, ah, eu acho que às vezes ele viaja na maionese. Poxa, ele fica aí, iludido, imaginando, né, com uma namorada nova, muito feliz e tal. Ele vai quebrar a cara. Vai acabar com a esposa e vai se dar mal. João emocional, o que você acha disso? E o que o João racional acabou de falar. Aí, o João emocional diz assim, ah, poxa, a vida é só uma, a gente tem que viver mesmo, tem que curtir e tal, e tal, e tal. E aí, a gente bota os dois para poder pensar. Sabe o que é bacana dessa técnica? É que quase sempre o paciente tem todas as respostas. Ele consegue trazer todas as respostas racionais, sem que o psicólogo precise dizer nada. Ele só guia, ele só orienta. E o paciente está sempre trazendo ali as respostas racionais. No final, eu peço para ele avaliar. E aí? Vale mais a pena seguir o João emocional ou o João racional? E quase sempre as pessoas dizem que vale mais a pena seguir pela razão, tá bom? Até porque eu brinco dizendo que a razão é a voz da ponderação. Enquanto que a emoção, né, existe um conceitozinho que ele é pouco conhecido do psicólogo, chama-te heurística. Então, são as vozes heurísticas, são os vieses cognitivos, os vieses emocionais. Então, a gente se guia, né, geralmente por uma atitude impulsiva que a gente já fez muitas vezes. Compra compulsiva. Às vezes você não precisa daquilo, mas você está tão habituado a comprar de maneira rápida que você vai lá e compra. Então, isso é um processo heurístico, ok? E a gente fala também no curso um pouquinho sobre isso. Eu não conheço... Tem muitos nomes, Géo. Essa técnica, ela tem muitos nomes. Géo está perguntando se sabe a mesma técnica do roleplay racional emocional. Eu não conhecia por esse nome. Mas tem técnicas zigue-zague, tem mente sábia, tem... Existe... Na terceira onda, ela é uma estratégia muito utilizada. Então, tem várias abordagens de terceira onda que estão utilizando. Eu não sei se é claro para todo mundo, a TCC está passando por uma transformação agora nesse momento. Então, ela está tendo uma série de ramificações, certo? Justamente por conta desse processo de atualização. Então, está surgindo a ACT, está surgindo a DBT. E aí, tem muita... Essa técnica, ela é muito usada na terceira onda. Na terapia de esquema, também ela é utilizada. Então, assim, ela é muito utilizada na terceira onda, de modo geral. Tá bom? E aí, pessoal, o que acharam das técnicas? Me falem um pouquinho, abram o microfone, por gentileza. Me contem como é que foi para vocês essa experiência. Como é que foi assistir aqui um aula da metacognitiva? Como é que foi conhecer essa tecnologia de aula? Tá? E esse conteúdo. Eu queria conversar com alguém. Oi, doutor Diego. Ani Marjorie. Oi, Ani. Então, eu tranquei o curso, estou no oitavo período, né? Voltei agora, retomei. E bem num momento, assim, onde a gente já precisa se posicionar. E eu sem querer tomar essa posição da abordagem. Sim. Mas ao te ver aí comunicando, né? Sim. Trouxe muita segurança, assim. Muita... Legal. Trouxe uma clareza, sabe? Eu fui como se fosse um jato, assim, de luz. Um pavimento... No caminho que vai ser pavimentado. Fiquei feliz. Vi que não é... Você que perguntou de esquina. Ela disse, meu Deus. Aí eu fiquei pensando assim, não, tem, tem, mas não tem. Tem, mas não tem. Aí eu fui lá buscar no passado, no começo do curso. Aí tem o pensamento, tem o pensamento. Mas tem, mas tem... Aí me fui me lembrando da imagem do livro e tudo. Mas ficou... Pode falar. Aí me deu, assim, assim, meu Deus do céu. Será que eu vou dar conta? A faculdade, a formação... Será que eu vou dar conta? Aí quanto mais você falava, mais eu pensei... Mais foi fortalecendo, né? Olha, eu não sei se eu vou dar conta, mas eu acho que eu vou gostar muito de estar conectada. Acho que vai ser prazeroso. Anny, como eu disse, a gente tenta trazer informações bem precisas. Isso aqui que eu vou falar agora, você pode pesquisar. Primeiro, você estava falando de Skinner. Skinner nunca atendeu na vida dele. Você sabia disso? Não sabia. Sabe por que ele não atendeu? Por quê? Porque ele não é psicólogo. Skinner não é psicólogo. Olha só. Ele é formado em letras. Olha só. O sonho de Skinner era escrever livros, romances. Só que Skinner escrevia muito mal. Rapaz, você pega um livro, ciência e comportamento humano é dureza de ler. Ou livro ruim de ler. Ele é muito técnico. Ele é técnico demais e muito rebuscato. É um livro meio ruim de ler. E aí Skinner não vendia livros. Ele entrou no processo depressivo. E nesse processo depressivo que ele entrou, ele foi no psiquiatra. E o psiquiatra sugeriu a ele voltar a estudar. E aí ele resolveu fazer doutorado em psicologia. E aí ele foi fazer doutorado e ele pegou a teoria de Tornidaic e tentou desenvolver a teoria de Tornidaic. Mas a formação de Skinner não é psicologia. Ele fez doutorado em psicologia, mas a formação dele é em letras. Eu suponho que quase ninguém aqui sabia dessa informação. Na verdade, tem muitos teóricos da psicologia que não são psicólogos. Muitos. O Pavi López, por exemplo, também não é psicólogo. É fisiologista. Já me uso bastante. Eu não vejo nenhum problema. Ele é um estilo terapêutico. Deixa eu trazer esse conceito. Já estou perguntando o que é que eu acho da autorrevelação na psicoterapia. Albert Ellis, que também é um teórico da TCC, ele traz muito os estilos terapêuticos. Então, todo mundo aqui tem um estilo. A Anny, por exemplo. A Anny é uma pessoa muito alegre, muito divertida. Possivelmente ela vai usar esse estilo no processo terapêutico dela. Tem pessoas que são mais centradas, mais fechadas, também usam esse estilo. Mas imagina você poder passear pelos estilos. Você poder usar um estilo empático, acolhedor, que é o que todo mundo diz na faculdade. Que a gente tem que usar. Mas eu já digo que ele não funciona para todo mundo. O estilo empático, acolhedor, funciona aí para 80% das pessoas. Aqui tem 5%, mas tem 15% que ele não funciona. Estilo questionador, estilo autorrevelador, estilo humorístico, estilo confrontador, estilo negociador. Existem muitos estilos terapêuticos. O autorrevelador, ele é um estilo. Ele não é um estilo típico, aquele que a gente usa direto. Então, você não vai ficar fazendo a autorrevelação toda hora no processo terapêutico. Mas você usar como uma ferramenta terapêutica é bom. É legal. E cada vez mais está sendo utilizado. Inclusive, também na terceira onda das terapias cognitivas, né? Se fala bastante em autorrevelação. Eu não vejo nenhum problema e, particularmente, eu gosto. Eu acho que ajuda bastante. E tem duas grandes vantagens. Primeiro, aproxima o seu paciente de você. E depois, dá um senso de humanidade ao terapeuta. Então, eu costumo ajudar bastante nesse aspecto. Bom, pessoal, mais perguntas? Mais perguntas? Vamos lá. Pode ser no chat ou pode abrir o microfone. Bom, me falem o que acharam, né? O Andy já disse que gostou, foi legal. O áudio foi bom para vocês. A imagem é boa. Vocês conseguem enxergar de uma maneira bacana. Como é que foi para vocês? Me falem aqui um pouquinho também. Tecnicamente, eu achei muito, muito, muito... Tudo muito bom. Tudo muito bom. Essa aí eu posso falar com autoridade. Tanto a imagem quanto o som, excelente. Eu sei que você pode falar com autoridade. Eu estava com medo da nada você entrar nessa aula. Pois é, Olí. Maravilhoso, viu? Trauma, meu amigo. Mas é tomar aula. A Anne é jornalista, né? Então, vou entrar aí. O som é muito claro. Foi maravilhoso. Obrigado, Mônica. Pessoal, olha só. O curso de formação em PCC vai começar daqui a pouco. Que é dois sábados, tá? Garanto a vocês. É muita novidade. E a gente trabalha em cima justamente de poder oferecer dignidade ao trabalho do psicólogo. Tá bom? Esse é o nosso objetivo. E esse é o nosso fim. E a gente está sempre muito disponível para poder estar conversando. Para poder estar ajudando os psicólogos a poder crescer. Então, venham para a Meta Cognitiva. Conheçam o nosso curso. Esteja próximo da gente que eu tenho certeza que, independente de que lugar do país você estiver, a gente vai poder ajudar vocês. Tá ok? Quem quiser fazer a matrícula, eu vou estar disponibilizando agora. Eu vou até baixar o preço. Eu tinha botado que era R$100,00. Eu vou botar R$80,00. Que era o preço que eu estava fazendo até um dia desse. Então, eu vou manter esse valor. Tá ok? Para vocês. E vou estar disponibilizando nos grupos. Quem quiser, pode vir falar comigo e já fazer a matrícula. Que eu garanto que você não vai se arrepender. São muitos psicólogos que já têm conseguido se beneficiar dessa nossa filosofia. Um curso onde as pessoas não acreditam que podem viver dignamente. E a gente está sempre mostrando, sempre oferecendo possibilidades das pessoas poderem viver de maneira digna. Tá ok? Então, agradeço demais. Você só vê que, Érica, ótimo abordagem, o professor de transmissão, tudo que foi disponibilizado. Gratidão. Isabel, poderia esclarecer sobre reatância psicológica? Posso. A reatância psicológica é um processamento de informação cerebral. Toda vida que alguém traz uma informação para você, aonde tira a sua liberdade de tomada de decisão, há uma tendência a você reagir a isso. Então, eu estou querendo aqui fazer uma tomada de decisão, a pessoa chegue e me dá outra, diz que eu tenho que fazer outra coisa. Então, isso gera uma sensação de mal-estar. Isso é a reatância psicológica. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma situação. Quando você quer sair, quando você queria sair em adolescência, seu pai dizia que você não podia. Não, você não vai sair. Você vai com a gente jantar na casa de sua avó. Tirou sua liberdade de tomada de decisão, isso gera um sentimento de mal-estar. É a reatância psicológica. Eu peguei aqui um exemplo maior. Eu tenho um vídeo. Eu tenho um vídeo da minha filha com dois anos de idade. Eu vou mandar nos grupos esse vídeo. Porque ela está assim com o violãozinho. Aí eu digo, toca. Aí ela faz assim e bota o violãozinho do lado. Aí eu digo, não toca. Aí ela faz assim com a mão, no violão. Aí eu digo, não toca direito. Aí ela pega o violão e começa a tocar. Tá? Isso é derivado da reatância psicológica. Então, é uma ação que a pessoa tem, né? Em contraponto, a ordem que é dada. No adulto, isso acontece de maneira mais sutil. Mas o terapeuta, ele acaba gerando muita reatância. O médico gera demais. Reatância nutricionista. Esse é que gera mesmo. Né? Porque você está aqui com vontade de comer. Um sundae, pode comer seu sorvete, sua pizza. E ele está dizendo que você não pode comer. E o que acontece? Dá logo muita vontade de comer. Então, é muito bacana o conceito de reatância. A gente tem que aprender esse conceito para poder quebrar. Aí as coisas funcionam melhor. Tá bom? Pessoal, então é isso. Obrigado pela participação de todos. Eu vou estar mandando o link para vocês. Agora, para quem quiser fazer a matrícula, eu estarei à disposição de vocês. E de verdade, venham para a meta cognitiva. Aluno de psicologia pode fazer. O profissional deve fazer. E eu estou aqui para poder tirar a dúvida de vocês. Ok? Pessoal, boa noite. Obrigado. E até já, já. Tchau. Obrigado, Jão. Tchau. Tchau. Obrigado.